Qual foi a sua briga por besteira? Olha, gente, foi uma vergonha. Eu tava no bar com o meu esposo e ele tinha tomado uma cervejinha, eu também, né? E ele tava toda hora indo no banheiro. Toda hora. Toda hora indo no banheiro, volta com um sorrisinho no rosto. Aí eu comecei a observar. E eu vi que a garçonete também tava indo na direção do banheiro dos homens. Aí eu falei, tá acontecendo alguma coisa, vou atrás. Esperei ele no banheiro, né? Ele foi no banheiro, aí eu fiquei no cantinho, o homem entrava, o homem saía, e eu só olhando ali. Aí quando ele saiu com um sorrisinho no rosto, eu falei, ah, você tá pegando essa garçonete aí dentro, ela vai sair daí, eu vou pegar essa mulher. Aí o moço, um outro moço, ele todo assustado, olha pra minha cara, né? O que que tá acontecendo? Não, ela tá aí dentro. Aí um outro moço falou assim, moça, é que a cozinha fica atrás do banheiro dos homens. É assim mesmo, meu Deus, que mico. Ele ficou chateado, mas depois fizemos as partes. Meu, eu teria medo. Eu separava na hora. Qual o nome do bijão? O que é isso, menina?